Nesse vídeo eu separei 10 motivos para você comprar o Redmi Note 12, então vamos conferir. E o primeiro motivo é algo que já está relacionado ao seu nome, porque esse daqui é o Redmi Note 12 5G. Pois é, nós temos já a tecnologia 5G presente nesse modelo, e isso é algo muito bom, porque você consegue pegar um celular que é um dos mais atuais do momento. Já o segundo é para aqueles que gostam de jogos, porque aqui nós temos o processador Snapdragon 4 com a Gen 1. E olha o trabalho que ele fez, é um trabalho bem legal. Se você ainda não viu, dá uma olhadinha aqui no canal, os testes de jogos que eu fiz com o Redmi Note 12, e ele atendeu muito bem em diversos jogos, mesmo com a qualidade no alto. E alguns arrisquei até a extremamente alta. Só para você ter uma ideia, no benchmark da AnTuTu, a pontuação deste aparelho foi de 373.497 pontos. Então é uma pontuação muito acima da média se a gente leva em consideração o preço que a gente consegue adquirir o Redmi Note 12. E esse já acaba até sendo o terceiro motivo para você adquirir este aparelho, porque você consegue pegar a versão mais básica entre R$1.000 a R$1.100. Você pode até falar, que isso? Mas eu nunca encontrei por esse preço. Pois é, se você der uma olhadinha na descrição, através desses links, você consegue adquirir por esse valor. É claro que é uma compra internacional de fornecedores confiáveis, mas provavelmente você vai pagar alguma taxa. E o quarto motivo é essa sua tela. Olha só o tamanho que nós temos de tela. É uma tela de 6.67 polegadas. E se a gente levar em consideração o preço que eu falei anteriormente, mais o tamanho dessa tela, a gente vê que sim. Redmi Note 12, ele se destaca muito comparado aos outros modelos no mercado. Porque a grande maioria vem com uma tela de 6.4 e aqui nós temos uma de 6.67. O quinto motivo também está relacionado à tela, que é o tipo de tela aqui presente. Porque nós temos aqui uma tela OLED, o que é muito bom. A maioria dos celulares nessa faixa de preço é uma tela do tipo IPS. Não que necessariamente seja ruim, mas essa daqui é bem superior em contraste, em brilho, em qualidade de imagem. E tudo isso somado ao outro motivo, que é a resolução desta tela. Nós temos aqui uma tela com uma resolução Full HD+. E o sétimo motivo também está relacionado, que é a velocidade da tela dele. Esse aparelho aqui, ele tem uma tela de velocidade até 120 Hz. Isso é muito bom. Poxa, por R$ 1.100, quando você consegue isso? É muito pouco dos modelos que vai conseguir trazer esse tipo de velocidade para a gente. Então você vai ter uma experiência mais agradável em vídeos, em jogos e também, até no manuseio do aparelho, você sente uma fluidez muito melhor tendo uma tela dessa velocidade. O oitavo motivo é a funcionalidade que nós temos de espelhamento de tela. Então a gente consegue pegar esse aparelho e, por exemplo, espelhar em uma televisão. Independente da marca, essa funcionalidade, ela funciona muito bem. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. O nono motivo também é um padrão da Xiaomi, que é o infravermelho, que estará aqui presente, embora nem todos os modelos tenham. Claro que a maioria dos produtos eletrônicos hoje em dia tem como utilizar o Wi-Fi. O infravermelho facilita muito a sua vida, dependendo de onde você esteja, para ligar um ar-condicionado, ligar uma televisão também. E tudo, ó, pelo celular, sem precisar de um controle. Já o décimo motivo é os modelos presentes no mercado. Temos modelos com 4 GB de RAM, temos modelos com 6 GB de RAM, que é o caso desse aqui que eu adquiri, e temos modelos também de 8 GB de RAM. Da mesma forma acontece com o armazenamento interno. Nós temos o de 128, mas também tem a possibilidade de adquirir um modelo com 256 GB de armazenamento. É espaço demais para você ter um aparelho, né? Então você não vai ter dor de cabeça e o melhor de tudo, você consegue adquirir este aparelhinho aqui com fornecedores confiáveis, assim como o meu, olha só essa caixa, inteirinha, mesmo importando ele. Eu quero agora também saber de você o seguinte, ó, deixa pra mim nos comentários. O que você está achando agora do Redmi Note 12? Ele te surpreendeu? Teve alguma coisa que eu falei aqui que você não sabia? Ou você já é um sabichão, já sabe bastante coisa e só quis confirmar nesse vídeo? Deixa pra mim nos comentários. E, ó, dá uma olhadinha também lá no nosso novo canal, CompraFest. Vídeo novo quase todo dia. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.